Música Bom turma, é esse texto que vocês terão que confiar em apenas 5 minutos Depois vão fazer os exercícios da páginas 60, 61, 62, 63 e 64 E é pra antes do intervalo, depois passarei mais lições Nossa, que professora animada pra passar lição, hein Juninho? É isso aí gatinha, essa é aquela professora chata que passa um monte de lição Bom turma, é esse o texto de hoje Eu sei que ele tá bem grandinho, mas eu darei um tempo pra vocês copiarem tudo O mais importante é que vocês copiem tudo com calma, tá bom pessoal? Que vocês entendam o texto Se não der tempo de passar as atividades hoje, tudo bem, eu passarei amanhã Mas leiam, estudem e entendam esse texto, tá bom? Ai que legal essa professora, né Niki? Ela nos dá um tempão pra copiar e depois estudar o texto Assim não teremos dificuldade nenhuma nas atividades É mesmo, todos os professores deviam ser assim Música Ai que triste, não conheço ninguém nesta sala Pior, não conheço ninguém no colégio todo Tô me sentindo tão sozinha e isolada Ai meninas, que bom que estamos na mesma sala, né? Porque vocês sabem, vocês são as minhas duas melhores amigas E que bom que a gente pode cair todo mundo na mesma sala Verdade, Paty, eu acho que seria muito ruim Se eu tivesse caído numa sala diferente da de vocês Olá turma, meu nome é Rosana Eu quero primeiramente dizer pra vocês Que esse ano será um ano de muitas atividades Eu não gosto nem um pouco de indisciplina Sou uma professora super legal Mas se vocês pisarem na bola comigo Eu vou ser a pior professora do mundo com vocês É isso, e agora eu vou começar as atividades com vocês Socorra essa professora, hein? Ela pode ser tudo menos legal Música Bom dia turma Eu sou a professora Solange Mas podem me chamar de Sol Alguém pode falar aí um bom dia Sol? Bom dia Sol Que lindo turma Mas bom, eu posso ser a professora de vocês Mas também quero ser amiga Então qualquer dificuldade, me procurem Esse ano teremos muitas atividades E eu quero que vocês entendam todas Então não teremos pressa, ok? O importante é que vocês entendam Eu sei que começo de ano é bem difícil Então vamos com calma pra gente retomar as matérias, ok? Ai, como essa professora é legal Também achei Música Você viu isso, Juninho? Esse ano não tem atividade nenhuma diferente no colégio Eu acho que a aula mais diferente é educação física É, Meg E eu nem gosto tanto assim de educação física Podia ter judô, karatê, sei lá Música Ai pessoal, por isso que eu gosto desse colégio Vocês viram a programação de aulas? São tantas atividades legais Tem culinária, judô, balé, informática E ainda tem uma aula livre que vocês podem escolher Eu escolhi música, né? Ah, sério? Você escolheu música? Eu também, que legal Música 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 Pior parte Saí sozinha para o intervalo E... Sem lanche Será que o lanche dessa escola é bom? Porque o da outra escola era tão ruim Música Música Ai, que bom o intervalo Vamos sair juntas, né? Então vamos, meninas Vamos logo para o intervalo Vamos comer o lanche Porque o lanche dessa escola aqui Dá super pra eu tomar, né? É super bom Verdade Vamos mesmo Porque o lanche daqui é muito bom Música